Estamos conversando com a Oliveira de Panelas, que agora pegou a viola e eu quero lhe propor um tema. Pois não. Eu sou de Serraria, terra de Josué da Cruz. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz, que é para a métrica de caminho, né? Ah, ótimo. Aí a métrica é minha, né? Ah, ótimo. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Isso. Não é? Manda de brasa. Serraria, terra amada, em tudo que a gente vê, não me esqueço de você, minha infância iluminada. Josué da Cruz, agrada, fala bem de sua luz, que hoje está com Jesus e a Santa Virgem Maria. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Bacana. Bacana. Eu sou orgulho de ser de Serraria e Josué da Cruz era um grande bacana. Ele era um cantador extraordinário. Ele está na antologia dos cantadores. Agora, ele está na antologia de Serraria, mas Arara reivindica que Arara era distrito de Serraria. E a Câmara Municipal de Arara é homenagem a Josué da Cruz. Também existe o violeiro que só vai bem se for zangado. Tem. Tem. Tem disso, tem. Pinto Monteiro, primeiro, zangado. Zangado todo, né? Pinto era um gênio. Se disser, olha, vamos uma coisa leve... Ele não gosta não. Não gosta não. Ele fica... Mas ele tem muito argumento. Nós temos cantadores que cantam somente, são polêmicos. São mais... Uns são mais filósofos, outros são mais poéticos. Você é mais poético, poesia, né? É, eu me sinto mais... Poesia e filosofia, você transa. É, eu transa, eu traduzo bem. Não trans, não. Esse termo não é legal, não. É, eu coloco, coloco, me posiciono muito bem, porque faz parte da minha vivência, né? A poesia e a filosofia, esse trabalho todo com que eu tenho ganho o meu pão com dignidade. Até hoje, eu posso dizer de fronte erguida, a dignidade do homem é uma virtude que o biguete não compra com sua fortuna, não. Pois é. Qual é a importância da bagagem cultural no trabalho do repentista? A importância é tão grande, porque hoje, acabar com aquele estereótipo de que cantador é ignorante ou analfabeto. Isso não existe mais. Quem ouviu isso pode colocar na sua agenda que hoje os cantadores... A não ser os cantadores. Nós temos cantadores que não formam o corpo real da cantoria. Mas a cantoria dos cantadores são produzidos para hoje, tem cachê já programado, trabalham como artista. Todos eles têm nível superior, outros são autodidatas, outros estudam bem, poder de informação muito grande. Se não, não vive da arte da cantoria. E você é um cara que, pelo menos dos cantadores que eu conheço, tem uma bagagem cultural bacana. De onde vem? Onde você bebe? Qual é a sua fonte? Tudo. Tudo que você imagina, eu gosto de ler. Eu leio de tudo. Um pouco de antropologia, de sociologia, de filosofia, de química, de física, matemática, de história, religiosidade. O que você imaginar? História de Trancoso, mentira. Eu fui criado ouvindo História de Trancoso, amor à torta. Meu lindo, uma vida sem uma história de Trancoso não é uma vida. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Eu tive esse privilégio. Por isso que eu gosto das lendas. Eu adoro as lendas. Porque as lendas, todas elas existiram. Se está no espaço, está na nossa mente. Se está na mente, está no espaço. Então, nada que se falou até hoje tem que estar no espaço. Lenda das lendas. Quais foram os grandes palcos em que você... Você esteve na casa de Roberto Carlos uma vez? Salo Ramos foi quem fez, costurou a nossa amizade com o Roberto Carlos. Com o Roberto. Conta essa historinha aí que é interessante. Doutor Salo, eu ganhei o Congresso Campina Grande e não me deram, né? E Formiga era o jurado e era amigo de Salo Ramos. Dizendo, Salo, a coisa mais linda que eu encontrei no Congresso Campina Grande foi um festival de cantadores. Aí mostra que aí mostrou. Aí o doutor Salo sempre disse, e esse que cantou aqui? Dizendo, esse foi o que ficou em segundo lugar tirado. Eu disse, não deram o primeiro graisse aqui não. Não, então eu vou lá conhecê-lo. Aí veio aqui, passou os dez dias no Hotel Tambaú naquela época. E disse, eu vou lhe pagar o prêmio. Ele deu o triplo, né? Aí fiz amizade com eles, vou levar vocês para cantar na minha casa e para cantar para Roberto. Aí nós cantamos. Ele era advogado, era, né? Era advogado, era advogado de gente poderosa. Era da Globo, de Ernesto Geisel, da Disney Internacional, do Oxteno e de Roberto. E mais algumas pessoas. E o encontro com o rei? Como é que foi? Foi lá. Na casa dele. O doutor Saulo disse, Roberto, é Roberto que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha gravado aquele CD dele lá. Aí disse, olha, tem uma cantoria minha, tem dois cantadores nordestinos aqui para sexta-feira à noite, lá em casa. E quero que você vá. Ele disse, Saulo, eu não posso não, porque eu estou muito cansado. Disse interessado. Aí o doutor Saulo disse, se você não for, segunda-feira eu não sou mais seu advogado. Aí ele estravençou na base. Aí disse, eu vou lá passar uma horinha. Pode passar uma horinha. Aí nós chegamos lá, a gente chegou, alfa-romeu vermelho e o caboclo dele de chácara ficou lá. O leão de chácara. Era na chácara de Santa Mara. Aí ele foi passar uma horinha. Sabe que hora saiu de lá? Quatro da manhã. Tudo bem, nós tudinho. Ele tomou uma também? Tomou. Agora com o doutor Saulo, umas bebidas, já que ele tinha, o doutor Saulo era diabético, tinha bebidinha especial. Mas só isso que eu bebi era bom. Chato, naquele momento ele não podia ser. Não, ele cantou até para a gente. Ele só lhe foi. Cantou o quê? Para você? Ele cantou aquele detalhe, tocando violão. Diz, eu estou tocando um rincomundiado. Também não toca do rincomundiado. É, não é, Doutor? Aí eu disse, aí ele cantou aquela... Tira a roupa, meu bem. Não tem? Ele disse, Oliveira, o Roberto, qual foi o momento mais ringo que você achou na sua isso? Quando eu gravei aquela música e lançaram. Eu não sei que danada. Ele inventou aquilo. Ele mandou me dar. Ele disse, pediram até para ele cantar lá. Eu disse, não, Roberto, não canta. Não, não. Ele disse, não, vou cantar lá. Estava você, Saulo Ramos, Otacílio Batista e Roberto Carlos. Formiga, Venâncio. Ah, o Doutor Saulo convidou 30 pessoas. Foi, né? Do Naip, né? Do Naip. É, do Naip. Da Estilip. É. E fizemos lá. E foi muito bonito. Mas você tinha aquele sonho de conhecer Roberto Carlos ou isso para você? Nada, tinha não, tinha não. As coisas me acontecendo. Roberto Carlos estava vendo quem estivesse em frente. Roberto Carlos, o sonho dele veio para aqui. Quando apareceu aqui, Roberto Carlos especial. Ele disse, cadê Oliveira? Ele lembra de mim. Esse cara de Oliveira. E eu viajando, né? É, rapaz. Aí passou também o encontro, o encaixe, né? Mas você... Você tem um CD, ele com release. Eu tenho um CD dele, um EGP com ele no release. Mas eu assisti um programa Roberto Dávila, Conexão Roberto Dávila com o Saulo Ramos. E ele disse, olha, eu estive hoje com Oliveira de Panelas na França. Foi, exatamente. Foi fazer o que na França? Eu fui... Paris. Paris. Eu já estive na França quatro vezes cantando. E lá, a primeira vez que eu vi o Doutor Saulo lá, até com o Saulo José Sanei, era... No Brasil, era o grande homenageado, no Salão de Versalhes, né? O bairro, o Salão do Livro lá. E ele trouxe, quando defende o Doutor Saulo lá. Mas vocês estão aqui, estamos aqui. Era aí o Leonardo Vitorino do Vasco. Vocês foram convidados para quê? Para fazer cinco shows lá na festa do livro. Foi mesmo. A Menal do Livro. Eu vi chamado pelo diretor, pelo diretor, um Eideleto Mizar, que estava lá, morava, foi diretora daqui, e lá indicou a Oliveira de Panelas e eu chamei o Leonardo Vitorino, porque eu estava assim, ele nem podia ir naquela época. E nós fizemos lá, contei o Doutor Saulo. Aí pronto, vamos beber ele na maior alegria, Zé Sarney lá no hotel, e ele doido para dar umas voltas. Zé Sarney, cara. E acontece o seguinte, meu caro. Dar umas voltas, dar umas voltas, quer dizer o quê? Não é o que eu estou pensando. Não, 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 não. Era só... Não, não, não. Eu só sei que o Doutor Saulo, que alegria imensa. Já posso dizer que vocês estão vindo para... Vieram para o quanto? Ele é muito amigo da gente. Aí ele, portanto, ele disse, eu vou dar o dobro para vocês ficarem cantando umas coisinhas aqui para nós. Aí nós ficamos. Eita. Aí ficou gordo o negócio. Agora eu quero saber o seguinte, camarada. Tu sobe num palco em Paris, como é que tu canta em francês? Não, cantei em brasileiro. Foi, né? Porque tinha também um... Eles se quiser que entendam, né? Exatamente. Quando o Rollo Storne vinha para cá, vai cantar em português? Claro. E o Frank Sinatra cantou. Não, eu canto. Eu chamo de baitulha. Todo mundo, ninguém entendeu. Fiquei, foi bom, né? É. Aí, mas o espírito de brasilidade, ele aflora quem está lá. Quem está lá fora é que não topa arte. Ou a cantoria, ou o forró. Chegando lá, o cara se participa, né? E foi tão bom, foi tão apateótico para nós, que nós fomos aplaudidos efusivamente de pé pela plateia. Tudo. Então, foi o momento que eu chorei de alegria. Me disseram que a maior coleção do mundo de... Cordel. Cordel levaram para a França. É de Raymond Cantel. Rapaz, levaram o nosso Cordel. É tudo. Mas ele zela muito mais, né? Zela. E hoje nós temos Rie Lemaire, que é a discípula dele, que trabalha com o Cordel. Também eu fui para Poitiers, com a cidade do estudo. E lá eu fiz também a apresentação, cantei lá em francês e português, lá no título Doutora Honoris Causa, da Neuva Fetini. Pois é, rapaz, a conversa está muito boa, mas daqui a pouco a gente volta. Não, é por isso que eu fiz uma pausazinha, porque eu fiquei na dúvida. É o último... Esse é o último, né? É, por isso que eu disse... Não é o último, acabou? Acabou. Mas, rapaz... Eu fiquei na dúvida, por isso que eu disse, mas... É o último, né? Então, eu vou dizer... A gente não ri mais não, acabou isso, né? Ah, então... É, eu vou pedir para ele se despedir. É, como é o nome do programa... Dedinho de prosa, Dedinho de prosa. Ah, Dedinho de prosa, rapaz. Dedinho de prosa, teve a Assembleia. No marco? Peraí. Eles são o Elton, quando você quiser. Oliveira, infelizmente estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria que você se despedisse com o dedilado nessa viola maravilhosa, que eu vou ficar aqui só curtindo. Cantar uma coisinha ou só dedilado a viola? Não, cantar. Não, cantar. Gostei do dedinho de prosa, me causou inspiração, o hélito todo à vontade, eu fiquei de prontidão. Então, dedinho de prosa, o dedinho que a gente entrosa para falar muito mais, eu vou partir com saudade, porém vou partir em paz. Quando quiser, Oliveira, eu venho a semana inteira, quinze dias, vem um mês, para tocar meu repente e para falar pra vocês. Obrigado, meus amigos. Tô repleto de emoção. Pra todos deixo um abraço a todos que aqui estão, um abraço de poesia, de paz e muita alegria, nascida do coração. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.